Oi gente, tudo bem? Vocês já estavam achando que eu não iria trazer nenhuma opção de carnaval pra vocês? Pois bem, estou aqui com uma maquiagem super fácil de fazer e confesso pra vocês que eu não sou daquelas que colocam 487 mil coisas no rosto, pedrinhas coladinhas e tudo mais eu acho o que? Maravilhoso, mas eu nunca faço, porque eu sempre esqueço de comprar Então, pra você que assim como eu, não tem grandes habilidades acaba sempre na correria, esquece de comprar esses pendura e calhos todos pro carnaval trouxe aqui uma opção de maquiagem assim ó, pra gente fazer com o que a gente tem em casa sem muito badulac, mas o que? Com muito brilho, porque a gente não é obrigada a nada, não é mesmo? Tutorial tá completo, ensinei essa pele super iluminada, olho, tudo pra vocês e como sempre com produtos mega acessíveis, nacionais, do jeito que vocês gostam Então já senta o dedo no like e vem comigo conferir o passo a passo dessa maquiagem Vamos começar essa bagaça, gente? Sim, já estou com o olho pronto? Tô com o olho pronto por quê? Porque eu não tinha ideia do que eu ia fazer daí eu comecei a brincar aqui e daí eu falei, ah, agora vai, vou gravar E gente, vamos começar esse tutorial com várias dicas Seguinte, a gente vê aí no Instagram da vida, aquelas peles maravilhosas daí o maquiador vai via glitter, a gente deve ficar tudo lindo, não é mesmo? Só que daí você vai fazer na sua casa, você vira um glitter só porque cai tudo na cara, você não selou a pele direito Então, minha colega, se você vai trabalhar com brilho, fica a dica da coleguinha aqui, ó Faz a pele depois porque daí vai facilitar a sua vida e o acabamento da maquiagem vai ficar mais bonitinho, tá certo? Daí chegamos no programa número dois Vou fazer esse esfumado mais puxado porque a gente quer o quê? Que a gente quer usar nesse carnaval Como que eu vou fazer esse esfumado mais esfumado pra fora se eu não tô com a base daí, depende da hora que eu colocar a base aí vai cagar tudo, Michelle, como que eu faço? Então vem na minha que eu vou te ensinar Vamos começar esse negócio Vou usar a base da Ruby Rose, a minha cor é L2 só que eu gosto de usar ela diluída com o SOS da Pausa para Feministas, gente E como a gente vai fazer essa parte aqui O truque é o seguinte, a gente aplica a base até aqui assim, ó, na testa Desse lado eu não vou aplicar porque já tá certinho, tá? E espalho bonitinho Eu gosto sempre de usar uma esponjinha Você passa a base até aqui assim, não passa ela daqui pra baixo porque daí você vai dar o acabamento esfumado pra fora e depois não vai ter que vir recortando com a base ou nada assim ou corrigindo, tá certo? Gente, não tem segredo, isso daqui é praticidade Ai, Michelle, mas os maquiadores não fazem assim Realmente, quando eu vou maquiar outra pessoa, gente, eu não faço isso porque eu já tenho uma habilidade e tal Mas, gente, no dia a dia, na sua casa, você tem que fazer o que é funcional pra você o que vai dar certo Vamos começar esse olho Eu já preenchei a minha sobrancelha Eu usei um duozinho da Mahave, que eu estou amando E agora com esse pincelzinho da Macrylan, o A22 eu vou passar um fixador de sombras em toda a minha pálpebra, gente Ele é um fixador nude da Mais Vaidosa, nossa parceira nova aqui do canal E é ele quem vai fazer com que a maquiagem dure que essa sombra pigmente e ela dure a noite inteira, a tarde inteira seja lá onde você estiver, no bloquinho, na festa, no baile Vou voltar com a esponjinha, dou batidinha só pra deixar ele bem uniforme e certinho Agora sim, vamos pra essa maquiagem Como a gente já gosta de brilhar, mesmo não sendo no carnaval Bem, no carnaval a gente aproveita o quê? Pra tomar banho de brilho Então eu vou começar iluminando aqui, ó abaixo da minha sobrancelha, no arco da sobrancelha com um iluminador da paletinha da Ruby Rose Isso vai dar um efeito super bonitinho e vai levantar o olhar Tipo, vai fazer ui, sabe? Vocês vão ver que não tem segredo nenhum essa maquiagem É super fácil Pincel de esfumar, sombrinha azul Eu vou depositando, ó, essa sombra Olha como que é pigmentada essa paleta, gente E você vê que ela é um azul meio roxinho Um roxo meio azulado, tá certo? Você vai, ó, sem segredo Deposita aqui, ó, em toda a pálpebra E a gente vai começar a esfumar isso no côncavo, ó Não tem mistério, gente Com o mesmo pincel, sem segredo Não fica com preguiça de colocar sombra Não vai querer economizar sombra Pega essa sombra direito, mulher Carga o pincel assim na sombra Deposita a sombra no zóio Daí depois você vai esfumando Michelle, como que eu vou fazer esse puxado aqui Essa coisa meio esfumada, assim, pra cima? Se liga aqui, ó Pega o pincel aqui no cantinho E traz pra cima, ó Não peguei mais produtos Tô só varrendo E um detalhe importante, gente É pra cima Ó, pra cima, Brasil Porque se você faz pra baixo Você vai ficar com aquele carinha sem trecho, sabe? Posiciona aqui Rente aos cílios E leva pra cima Entendeu? Com o glitter 105 Que é esse azul maravilhoso Eu vou pegar, ó Esse spray da Daisy Peroso Que é o Hydra Fix E vou espirrar aqui na minha mão Pincelzinho de esfumar Pego esse molhadinho Ou você pode espirrar direto no pincel Não tem problema, tá? Venho no glitter Olha só como que gruda no pincel E eu vou começar a aplicar isso, gente E como ele tá molhadinho Ele vai ficar super pigmentado Vou espalhando com a mão bem suave, gente E é importante esse pincelzinho de esfumar Porque é ele quem vai dar esse efeito Do glitter mais espalhado Sem ser aquele glitter tão marcadinho, sabe? Fica essa coisa mais esfumadinha Que eu particularmente gosto muito E se você quiser Você pode ir depositando um pouquinho mais, ó Deixando mais brilhoso ainda E essa misturinha você pode fazer com o tom que você quiser, gente Vou caprichar no lápis branco Na linha d'água E é carnaval Pode abusar e deixar a linha d'água bem branquinha E eu aproveito também E passo um pouco fora, ó Volto com o mesmo azul que a gente usou na parte de cima E vou passar ele aqui, ó Rente os meus cílios inferiores Como a gente não é boba nem nada Vou colocar o mesmo glitter que eu usei em cima Aqui na parte de baixo também Só voltar com o mesmo pincel, ó E ir depositando ele aqui Vai ficar lindo! Como eu falei pra vocês, não tem segredo, gente Agora eu quero deixar esse pontinho de luz aqui, ó Pra ficar bem ok Glitter é nada que a gente ama Vou usar o glitter 232 da Bittarra Só que pra colar ele E deixar ele bem assim Eu vou aplicar com cola de cílio Sim, gente, eu venho com a colinha Ela tem esse aplicador Dou umas pinceladinhas aqui, ó De que eu quero que o glitter fixe E com o pincel pequenininho Eu deposito esse glitter, gente Olha só que coisa linda que vai ficar Agora é hora de caprichar na máscara de cílios E, logicamente, um cílios postiços vai fazer a diferença, gente Eu piscando alguém voa, certeza É muito cílios pra uma pessoa só Esse daqui, gente, tá um pouco mais curvado do que esse daqui Então vocês não ligam, é carnaval Bem, todo mundo vai dar o quê, ó Ninguém vai ver, relaxa Agora vamos pra pele que vai ser maravilhosa Pega aquele lencinho, camarada Tira todo o excesso de glitter Como é uma make que eu quero que dure bastante Inclusive, vocês querem que eu faça um tutorial de preparação de pele Tipo assim, pra durar Um negócio assim, tem que durar Se vocês quiserem, comenta que eu faço Já deixa aquele like Vou aplicar uma borrifada do spray da Daisy Espero ele secar Eu faço o quê? Dou umas abanadinhas com o leque Agora sim, vamos ao primer Vou aplicar aqui, ó, no nariz Como vocês já viram, a base que eu vou usar é da Ruby Rose Eu sempre diluo a base, gente, com o SOS, tá? Pronto, gente, essa maquiagem Você já tá o quê? De máscara E com a esponjinha eu vou dar o acabamento nessa base, gente Bastante batidinha Ah, uma coisa importante Aqui assim, ó, que a gente já fez Toma bastante cuidado Pega aqui assim a esponjinha Dá uma apertadinha, ó E vai com cuidado pra não cagar tudo que você já fez Uma pele é uma pele, né, gente? Ai, amém, senhor Obrigada por essa cobertura Vou usar o corretivo BT25 da Bruna Tavares E o BT20, Cajiquê O BT25, ó, é bem do tom da minha pele Então eu vou corrigir com ele Venho com o BT20 E aplico um pouquinho aqui assim, ó No centro Só pra dar uma leve iluminada Volto novamente com a esponjinha E batidinha, gente Batidinhas é uma coisa que você tem que aderir pra sua vida Você vai bater na sua cara eternamente Batidinhas, 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 batidinhas Vamos contornar isso, ó E pode caprichar nos contornos, hein? Pode deixar aquele contorno mais marcado Não tem problema Afinal, gente, é carnaval e a gente quer ousar Quer fazer uma coisa bem diferente Bem... Vou dar uma contornada aqui na testinha também Que eu sou bem testuda E com o pozinho translúcido da Bittarra, gente Eu vou dar uma seladinha aqui, ó Que eu tinha esquecido Com esse mesmo pozinho, gente Eu vou fazer um recorte Pro meu contorno ficar bem marcado e bem definido Eu venho com o pozinho e contorno aqui, ó Olha só como ele fica bem, bem, bem definido E agora é a hora do show, gente É isso que vai dar total diferença na nossa pele Eu vou usar as caudas de sereia Da linha Sereísmo, pausa para feministas E vocês vão ver como que vai ficar lindo Eu vou usar as cores Malibu e Santorini E não tem mistério Eu vou começar primeiro com o rosa Vou aplicar aqui assim, ó E com os dedos mesmo eu vou espalhar, ó Ele vai ficar bem rosado E vai dar um glow incrível para a pele, gente Fica lindo E eu vou misturando, dando batidinhas Junto com o contorno, ó Vou continuar com o show agora usando o Santorini Se liguem nesse brilho que vai dar Com os dedos a gente vai dar, ó Batidinhas Olha só que incrível que fica, gente Eu tô simplesmente apaixonada por esse efeito E só para dar um acabamento Eu volto com o bronzer Só para dar uma leve escurecida E dar um acabamento aqui, ó E como a gente quer o quê? Quer mesmo é brilhar Vou pegar o mesmo glitter que a gente aplicou aqui no começo, ó Com um pincelzinho fofinho E vou colocar um pouquinho aqui, ó Para realmente ficar mega brilhoso Mas, gente Essa parte é opcional Na verdade, tudo é opcional, né? Às vezes a gente faz o que a gente sempre quer, bem Como eu não tenho nenhum adereço de pintura de cabelo Vou pegar também Colocar um pouquinho assim, ó No cabelo O mesmo glitter Só para dar uns toquezinhos diferentes Parecia que eu que tomei banho de glitter mesmo Ah, não sou obrigada Para fixar e deixar toda essa maquiagem no lugar Volto com o Hydra Fix E dou umas borrifadas De batom também vou usar a calda de sereia Da linha Sereísmo Que é o Malibu Que é um rosa Super, 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 né? Vai ficar maravilhoso Maquiagem pronta Vamos dar um jeito aqui também Bem, porque já que a gente vai pro carnaval Vamos sair o quê? Brilhando o corpo inteiro, né? Então eu vou usar esse produtinho aqui, ó Da Bittar E eu vou aplicar ele, ó Com um pincelzinho Kabuki Ele é uma base iluminadora, gente E ele já vai deixando uma luminosidade, ó Não sei se no vídeo vocês vão conseguir ver, ó Uma luminosidade super bonita e natural na pele Então ele vai servir como uma base E como a gente não quer nada natural nesse carnaval A gente quer o quê? Tá cabelho Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó Esse iluminador Aqui na... Como chama esse troço aqui? Aqui no colo também Então eu vou usar essas duas caudas de sereia, ó Eu vou focar a aplicação, gente Principalmente nesse ponto alto do ossinho, sabe? Aqui das saboneteiras E agora, ó Com o mesmo kabukizinho A gente vai dando batidinhas E espalhando tudo isso Olha só que lindo que fica, gente Fica muito bonito Fica super iluminado, né? E como eu não sou de ferro Eu vou dar um toque de azul também Caso de que a gente não é obrigada Esfumando bem de leve, assim Só pra dar um fundinho, sabe? Principalmente aqui, assim E pronto, gente Olha só como super valoriza aqui Já dá um outro ar, né? Agora é só arrumar o seu cabelo Eu fiz alguns babylis aqui Tipo com aquele miracle Mas eu não sei arrumar cabelo não, gente Então, assim Se você tem uma certa habilidade Arruma seu cabelo Faz um rabo Dá umas enroladinhas E vai o quê? Cair na folia E eu sinceramente adorei o resultado Eu espero que vocês tenham gostado também Lembrando que Esses tons você pode mudar E fazer com o tom que você quiser Que você se identificar mais Tá certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado Todos os produtos que eu usei Eu vou deixar a listinha aqui embaixo pra vocês E vocês encontram lá na nossa parceira Na Mais Vaidosa O cupom de desconto deles é Mania Vaidosa Só deixa escrever lá, ó No carrinho Que vocês ganham um super desconto Aproveitem muito o carnaval de vocês Divirtam-se com o juízo E eu vou sair no Unidos do Netflix Bem, passarei o carnaval fazendo o quê? Gravando e assistindo séries Olha que coisa maravilhosa Mas é isso, gente Um super beijo Não esquece aquele like Se inscreve no canal Aquela coisa toda, tá? Então eu vou ficando por aqui Beijo Fui